Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, hoje vamos ler dois versículos aqui no livro de Apocalipse capítulo 3 Vamos ler o 5 e o 6 que diz assim O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma miscarei o seu nome no livro da vida E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém? Louvado seja o nome do Senhor Que todos possam ficar com essa palavra nessa manhã Glória a Deus Fiquem todos na paz Tenham uma abençoada terça-feira Você e suas famílias Shalom Tchau Bye Amém?